oi 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 o Beleza, vamos já ir lá, que já vou... Pô, ele é muito forte, galera, meu Deus do Xabinho, ele é muito forte. Meu Deus, espera aí, deixa eu aqui e deixa eu já me aí pro... Toma, ha, 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 toma, ha, 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 ha. E ganhei todos vocês, eu ganhei todos vocês. Eu ganhei, galera, foi muito fácil ganhar, um pouquinho fácil. Eu ganhei e eu completei um pouquinho ele. Beleza, vamos lá de novo, porque eu gostei dele. Eu gostei dele, eu gostei. Ele é muito bom, meu Deus, acho que eu vou já com ele. Acho que eu vou com ele lá no caminho dos troféus. Acho que eu vou usar ele até chegar lá no outro, beleza? Falta sua pene pra classe 15. O Sprat, falta sua leve classe 15. E ele, falta classe 15. Ó, vamos treinar aqui. Ó, dário não pode ter outro. Não pode ter outro, ó. Ele tá completando e eu tô... Eu também não te vais ganhar. Não te vai ganhar, galera. Parabéns, vamos ganhar esse jogo... Vamos ganhar ó, peraí. Ô, méi, completamos. Vem aqui, vem. Vem, vem, vem. Pode vir, pode vir Toma, toma Ó, nós ganhamos Não te preocupe, nós ganhamos Ganhamos Beleza Nós ganhamos outra partida, galera Meu Deus Que classe 2, meu Deus Eu tô voltando aqui Uma coisa, deixa o teu like Compartilha com os amigos, clica no sininho Pra não perder nenhum vídeo Se inscreve no canal, vamos ser lá Gente, se inscreve no canal Eu ganhei novo E bem forte mesmo Meu Deus Ó, eu tenho esse Peraí, peraí, peraí Toma Toma, toma Seguei aqui Mano Ai, mano Sede aqui, sede aqui Sede aqui Ué Loco Dario Dario Uhul Cheguei Ô, galera Meu Deus Ah, não Não Olha, olha o que eles fez Olha o que eles fez Ah Sai daqui Sai daqui O Dario Peraí, peraí Vai Volta Volta Uh Toma Ah, ah, ah Não Eu não sabia Ai, meu Deus Peraí Eu vou imitar o Dario Aqui, ó Eu sou o Dario Uhul Que bacana Eu sou o Dario Eu sou o Dario Eu sou o Dario Toma Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Peraí Toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma 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 Ganhamos Ganhamos, galera Ganhamos Ganhamos, galera Meu Deus Outra partida Ganhamos, né Hum É simples Classe 3, galera Meu pai do céu Ele tá bom Ele tá bonzinho, né Bonzinho Legal O vídeo é alcance por aqui Vocês gostaram E falow Até mais Pease